Olá, seja muito bem-vindo a série O Livro Confiável, onde nós vamos falar sobre a Bíblia. A Bíblia é, afinal de contas, um livro em que você pode confiar. Muitas pessoas se perguntam como é que pode um livro tão antigo, tão velho, algumas pessoas até dizem retrógrado, ser tão popular. Como é que tem gente que ainda acredita nesse negócio hoje? E, na verdade, não é coisa de louco. Existe uma grande comunidade científica, arqueologistas, historiadores, teólogos. Existe uma grande comunidade que gasta sua vida estudando esse livro e as suas intricações. Intricações é uma palavra que existe? Suas ramificações. Para você ter noção, em 2015, a Bíblia já era o livro mais vendido do mundo, com mais de 5 bilhões de cópias distribuídas. São muitas cópias. E esse livro tem um peso na nossa cultura até hoje, quer você goste disso, quer não. É um livro muito importante, uma coleção de livro muito importante. Agora, a Bíblia tem alguns estilos literários diferentes, dentre eles na ativa histórica, que é onde nós vamos começar hoje. Porque se você me disse que você foi para a padaria e isso aconteceu de verdade, não pode ser só uma história que não pode ser comprovada ou validada por fatos. Como é que você pode provar que você foi para a padaria? Certamente, alguma câmera de segurança te filmou indo para lá. Você tem o recibo da sua compra do pão. O padeiro te viu. Outras testemunhas oculares te viram. Existe uma série de fatores que comprovam que, de fato, você foi para a padaria. Então, o método de provar seria perguntar para o vizinho se ele viu você. É falar com o padeiro, procurar o registro da compra. E com esses pontos nós conseguimos comprovar que o que você diz é verdade. Então, com essa mesma lógica, a Bíblia fala de lugares reais, pessoas reais, tempos reais. E por que isso é importante? Porque se aconteceu, de fato, vai haver como provar. E é importante que os acontecimentos históricos da Bíblia sejam verdades. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus e é impossível que Deus minta. Nós aprendemos isso em Hebreus 6, no versículo 18. Então, se o nosso Deus é um Deus da verdade e a Bíblia é a sua palavra, ela não pode conter mentiras. John Wesley costumava dizer, se há uma falsidade na Bíblia, então podem haver milhares de falsidades na Bíblia. Então, ela não poderia proceder do Deus da verdade. Então, por isso, existe uma comunidade de historiadores, teólogos e arqueólogos que levam essas coisas muito a sério. E eles querem encontrar os registros, as compras, as testemunhas oculares, tudo o que pode comprovar que o que está escrito aconteceu de verdade. Então, com a palavra de Deus, com a Bíblia, nós devemos fazer esses mesmos testes que nós fazemos com outros eventos históricos. Nós devemos fazer esses testes, então, com a narrativa histórica da Bíblia. Os livros bíblicos, eles resistem a qualquer estudo forense, eles resistem à prova histórica, que se baseia na demonstração de que um fato que realmente ocorreu, sem qualquer dúvida possível. Existem três tipos de testemunha, oral, escrito e evidências, tipo você encontrar a arma da cena do crime. Será que foi o candelabro? Ou foi a peixeira na cozinha? Para com a palavra de Deus, houve a testemunha oral, a conversa de uma geração para a próxima, juntamente com a escrita, que foi preservada ao longo dos anos. Nós vamos falar sobre isso. E também a evidência, os potes quebrados, as moedas, os anéis, as paredes, muitas coisas que encontramos que validam isso tudo. Vamos começar falando sobre essa parte escrita e o cuidado dos copistas, que é confirmado pelos pergaminhos do Mar Morto, que é uma das maiores descobertas arqueológicas da nossa época. Os copistas, ou escribas, ou mestres da lei, eles tinham um trabalho. Eles abriam os pergaminhos da lei, que compunham a palavra de Deus, as sagradas letras, as escrituras coletivas que eles chamavam de Tanakh, E eles abriam outro pergaminho em branco, e eles copiavam letra por letra, com muito cuidado, porque eles entendiam que essa era a palavra de Deus. Então, eles eram tão cuidadosos com isso. E quando nós encontramos os pergaminhos do Mar Morto, que foram encontrados entre 1947 e 1956, eles foram escritos por volta de 100 anos antes de Cristo, e eles tinham quase todos os livros do Antigo Testamento, com exceção de Estéria e Nemias. Antes disso, as cópias mais antigas que a gente tinha eram de 900 depois de Cristo. Quer dizer, é uma diferença de quase mil anos, e quando isso aconteceu, a comunidade arqueológica estava pronta para falar Olha aí, acabou essa conversa de Bíblia, vamos mostrar como esse livro mudou pra caramba. Mas, pra surpresa de todos, o resultado foi uma alteração de 5% em ortografia. Quer dizer, o que a Bíblia diz não mudou, se mudou como você diz aquilo. Foi a língua que atualizou, a gramática que mudou, mas não o conteúdo. Cara, imagina, qualquer livro de uma disciplina escolar que você tinha 5 anos atrás é obsoleto, não serve mais pra isso hoje. Imagina um pergaminho, um livro permanecer o mesmo por mais de mil anos, preservando seu significado, embora tenha sido traduzido pra diversas línguas. E é por causa dessa tradição do cupista, e eu criei o cuidado na mão de Deus sobre esses livros, que a história que estava sendo contada não foi alterada, ela foi preservada. Outro parâmetro com o qual nós analisamos a veracidade da historicidade da Bíblia, ou a história da Bíblia, é a arqueologia. Por exemplo, o Aerópago de Paulo, as 54 cidades, 39 países e 9 diferentes ilhas descritos por Lucas em Atos foram encontradas. A gente sabe que esses lugares existiam. Os hititas, por exemplo, foi uma grande discussão. É um povo que é mencionado no Pentateuco, no Velho Testamento, e muitos historiadores, por muitos anos, falavam que um povo do tamanho dos hititas, como a Bíblia descreve, não podia existir. Seria uma civilização quase rival ao Egito, e eles falaram que nunca houve provas, nunca houve descobertas, então, por causa dos hititas, por muito tempo, os historiadores nem consideravam o Velho Testamento como uma fonte legítima de história. Até que um arqueólogo alemão chamado Hugo Winkler encontrou a capital hitita, o Império de Bogaskali, e hoje a gente tem tanta evidência que os hititas existiram, tem tantos artefatos, tanta arqueologia, que se você quiser aprender a língua dos hititas, você pode. Ia ficar lindo no seu currículo. Aprender uma língua de uma civilização que morreu muitos anos atrás. Muita da história que acontece na Bíblia, mas envolve outros povos, tem não somente as evidências bíblicas, mas também os relatos de outros povos, como, por exemplo, as 10 pragas do Egito. Existe um pergaminho egípcio, que, se eu não me engano, chamo o pergaminho de Ipur ou Ipué, que ele tem a perspectiva egípcia das 10 pragas que aconteceram e foram relatadas pelos próprios egípcios. Então, a Bíblia é um livro historicamente confiável e existe uma grande comunidade que respalda e valida isso. Agora, aqueles que se aproximam de Deus, eles precisam ter fé pra agradá-lo. Por mais que a gente vá falar de muitas coisas que facilitam enxergar a verdade com o nosso intelecto, existe uma ponte no fim do dia. Se você quer caminhar com Deus, que você precisa nascer, que o verbo se fez carne e ele se encarnou nesse mundo, e que Jesus Cristo nasceu de uma virgem pra salvar os pecados da humanidade e nos redimir ao Pai. Então, você vai precisar de fé no fim do dia. Mas, apesar de ser loucura, faz muito sentido. O que nós estamos fazendo aqui não é querer ficar analisando, sendo chato, mas é porque existe também uma lógica. A palavra se sustenta, ela se prova. E como nós falamos no início sobre você provar que foi na padaria, o padeiro te vê, tem a maquininha do cartão, As evidências da Bíblia, elas estão aí e sustentam o fato e termina com você. Você tem que decidir se você acredita nisso ou não. Mas a Bíblia é um livro historicamente confiável e toda narrativa histórica da Bíblia é confiável. E, tendo falado sobre isso, eu quero falar no próximo vídeo com vocês sobre como a Bíblia é, na verdade, um livro cientificamente confiável. E se você gostou desse tema que nós falamos hoje, eu quero recomendar a leitura de dois livros que são muito legais. E a Bíblia Tinha Razão, de Werner Keller, e o livro que criou o seu mundo, de Vishal Magshalwandi. Eu não lembro se o nome dele é bem indiano, mas ótima leitura. Deus te abençoe e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho